E com o aumento da frota de veículos nos grandes centros urbanos, aumenta também a preocupação com o número de acidentes graves. No Vale do Aço, por exemplo, a circulação de motocicleta em meio ao trânsito caótico alerta só condutores a ações de autoprodeção, tanto nas rodovias quanto nas avenidas e ruas. Nas rodovias, as motocicletas surgem de forma repentina. Disputam espaço com veículos maiores, entre eles carros, carretas e ônibus. Pelas ruas, a situação é a mesma, com manobras que às vezes podem ser perigosas. Segundo o comandante do terceiro pelotão da Polícia Militar Rodoviária do Vale do Aço, com a expansão do número de motocicletas, os acidentes têm sido constantes. Nossa região metropolitana, ela se tornou o seu trânsito muito entrucado em termos de frota veicular. E principalmente a frota de veículos motocicleta, que é um veículo mais barato para se adquirir, tem uma mobilidade muito boa entre os outros carros. Isso faz com que, principalmente no trânsito nosso, na atualidade, esses condutores se envolverem mais em sinistros com ou sem vítimas. Graves acidentes envolvendo motos foram registrados recentemente no Vale do Aço. Um deles foi esse no início do mês, em Patinga, no Morro da Uzipa, palco de inúmeros acidentes. Uma jovem de 22 anos morreu após perder o controle da direção. O outro foi no último fim de semana, no distrito de Cava Grande, em Marliéria, após duas motocicletas se colidirem na MG 425. Os condutores, um jovem de 19 anos e uma mulher de 34 morreram. O que mais a gente pode observar é as imprudências por parte desses condutores, principalmente aqueles prestadores de serviço. São aqueles que utilizam, infelizmente, celulares dentro dos capacetes, viando totalmente a atenção para o trânsito. Aqueles que fixam os celulares ali no guidão da motocicleta. E outras ultrapassagens, e outras imprudências, vamos dizer assim, como ultrapassagens proibidas, que vêm a resultar sinistros graves. Uma grande maioria dos condutores de motocicletas são homens, que estão bem ativos no mercado de trabalho. Também usam esse veículo para locomoção diversas, para deslocar também ao trabalho. Que não utilizam aquele veículo ali para uma fonte de renda. Então, entre homens, é a maior quantidade de vítimas. Essa delegada de trânsito que atua no município de Patinga chama atenção para a postura correta ao pilotar uma moto. É mais atenção no momento de conduzir a motocicleta, observar a sinalização, observar o limite de velocidade da via. O uso de telefones celulares, principalmente com os motociclistas, eles são uma causa determinante de acidente de trânsito. Uma outra causa de acidente de trânsito, principalmente de motociclista, é conduzir a motocicleta com estado, após ingerir bebidas alcoólicas ou narcóticos. Acontece também muitos acidentes. Então, a atenção do motociclista, os cuidados da segurança ao conduzir uma motocicleta é o mais importante. A imprudência continua sendo uma das principais causas envolvendo motos na região. Ultrapassagem proibida, uso do celular, além de excesso de velocidade, são algumas delas. Como medida de prevenção, ações educativas de trânsito são realizadas pelas autoridades policiais na região, com o objetivo de reforçar a conscientização dos condutores. As ações educativas, elas são rotineiras, não só por parte da Polícia Civil, como todos os organismos de segurança pública e também vários órgãos da Polícia Civil. Essas campanhas educativas, elas são mais intensas no mês de maio e no mês de setembro, porque existe uma previsão no próprio Código de Trânsito Brasileiro para alertar a sociedade em razão desse alto número de acidentes e chamar atenção para um trânsito mais seguro.